Fala gurizada, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês hoje na nossa série aqui nos Campos da América e gente, chegou a hora aqui de nós fazermos a embalagem aqui dos fardos de feiro, né pessoal? Muito pesado o objeto, não dá pra agarrar, né? É lógico, né? 4 mil quilos, não vai levantar nunca e a gente tá... eu já terminei, praticamente já tô na finaleira aqui, né gente? da embalagem aqui dos fardos, né? Falta pouca coisa, então eu vou concluir aqui agora no vídeo, junto com vocês aqui, né? Mostrando pra vocês como é que eu estou fazendo, né? Gente, é o seguinte, ó, naquela ideia de economia, de fazer o serviço aqui do farm com os mods mais baratos que tem no jogo, tá? De uma forma, assim, super econômica, né cara? Eu comprei essa embaladeira de fardos aqui, usada, né? Ela é usada, ela custou 10.500 E eu tô usando ela aqui pra fazer o meu serviço Então eu vou mostrar pra vocês como ela funciona, né? Funciona normal, que nem as outras Aí, ó Ela é um pouquinho lenta, né gente? Meio lerdinha, assim, mas... É 10.500, né gente? Não se esqueçam disso Aí, ó Bala normal, que nem as outras Mesmo serviço Aí, animal boa Pessoal, não se esqueça Se inscreva no canal Deixe seu like Vamos chegar aí Rumo aos 350 inscritos Pessoal, já estamos Acho que com 300 e... 340 43, uma coisa assim 42 É um negócio assim Não me lembro Tá aqui, agora Vou fazer ele descarregar, né gente? O descarregamento dela é normal Que nem as outras Só é um pouquinho a coisa diferente É uma máquina usada Mas funciona numa boa Não tem problema nenhum É barato Isso é que importa, né cara? Quem tá com pouco dinheiro no início do farming aqui Do jogo Dá pra usar tranquilo, gente Numa boa Faz o mesmo serviço E com muito mais economia E essa... Esse é o objetivo aqui Dessa minha série Aqui nos campos do... Nos campos da América, gente É mostrar outras opções Pra vocês aí De... De equipamento Que eu consigo fazer o serviço Com... Sem gastar muito dinheiro Na verdade Essa aí é a ideia Que eu tô tentando trazer aí Pra vocês nessa série Nos campos da América Canal O Grangeiro Gamer, gente É... Temos aí já Com 340 inscritos Sempre com apoio do... Do pessoal aí Dando aquela força Compartilhando o canal aí Com os amigos A gente vai crescendo aí A gente vai crescendo aí Com o apoio de vocês E se inscrevam no canal, gente Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra receber as notificações aí Do... Das lives aí À noite Que a gente faz aí Todo dia A partir das 20 horas Live Direto no canal O Grangeiro Seguidinha aí Nós vamos ter novidade Aí, né Pessoal Que já vai chegar um... Agora dia 20 de outubro Chega um jogo novo aí, né O... Como é que é o... O Real Farming Real Farming, né Real Farming Sim, se não me engano É o nome do jogo Vamos ver como é que vai ser Esse jogo aí Vamos trazer aí pro canal Esse jogo aí E mostrar, ó O que que ele tem de novo, né Em... Em relação ao Farming Vamos esperar ela retornar na posição, ó Retornou na posição A gente pode chegar ali no... No Farming E ele vai entrar automaticamente Praticamente aqui no... No... No garfo coletor ali, né Os movimentos dele é um pouquinho Mais lento que o... Que as outras... Embaladoras, né Gente, mas é tranquilo Não adianta Esse aqui não tem como correr mesmo Eu fiz bastante faro aqui, gente Entendeu? Vai dar um troco legal aqui Depois a gente vai achar o lugar... O local de venda dele, né Gente Que eu não sei ainda Um eu acho que é no incinerador Lá na... Despejando aqui primeiro Vamos descarregar Aí foi mais um Quantos faltam? Falta um... É, enquanto embala A gente vai dar uma olhada aqui Se falta mais algum, né A gente vai dar uma... Uma repassada aqui no campo, né Pra ver se não ficou nenhum pra trás Acho que só tem mais aquele ali no meio ali Deu, já era Acabou o serviço É, acho que é aquele ali mesmo Vamos dar uma revisada aqui Quatro horas da tarde no jogo aqui, né Gente Aqui não, não Vai fazendo nos campos da América Então vamos lá Vamos embalar o último fardo agora E já era E aí vamos partir pra... Pra venda, né Do produto Aí, beleza Eu vou fazer uma coisa, gente Eu vou... Eu vou lá na... Na sede da fazenda Ver se aquele local lá É o local de venda disso aí Dá pra... Se a gente pode vender isso aqui Eu tenho que ser só no BGA Se for só no BGA Também... Aí nós vamos ter que estudar De uma outra maneira Aqui eu sei que vai ser fácil de vender Eu vou despejar lá dentro do... Do incinerador Vamos fazer um teste primeiro Pra ver se... Se dá pra vender lá, né Porque na verdade O que a gente tem aqui agora A gente não é feno O que a gente tem aqui agora É silagem, né Pronto Então é outra conversa Cadê a minha sede? Ah, tá aqui Gente, veio uma atualização aqui Pra esse mapa Só que eu não tô conseguindo Fazer a atualização, cara Eu não acho que eu não tenho mais espaço Aqui no farm Pra armazenar nada Eu tinha que descobrir Como é que eu aumento A capacidade disso, cara Eu não consigo mais baixar mod Tem mod que eu tive que tirar Porque eu não tenho mais espaço Não tenho mais espaço Pra botar mapa Eu não sei como é que eu faço Se isso é com HD externo Bah, cara Eu não sei mesmo, velho Vamos ver se é aqui, né, gente Mas eu consigo largar aqui dentro Vamos ver se vai ser vendido, né Já pensou se ele fica ali dentro? Ali tá o desenho, né Já vendeu mesmo É o mesmo preço do Mesmo preço lá do Old Stream Farm V2 lá 980 cada fardo Não muda o preço Em todos os mapas do Farm 17 É esse valor Então tá aí Vamos guardar nossa enfardadeira, né A gente tá resolvido o problema Agora vamos lá fazer a venda, né, cara Vamos fazer a venda É... Vamos deixar aqui nosso equipamento E vamos lá na loja Pegar um reboque, né De coletor Esse aí eu vou ter que alugar Porque eu não tenho dinheiro suficiente, né, gente Eu não quero entrar no negativo Nesse jogo aqui, né Nessa série Então, gente Quem souber me dá uma dica aí De como eu posso no farming No farming pra PS4, gente Não é pra PC É PS4 É... Eu posso aumentar a capacidade de armazenamento Aqui do... Do farming simulator, cara Meu problema tá no farming É que tá vindo os mods, né Vem o... A gente fica mandando mod pro cara Mandando mapa, mapa, mapa Só que a minha capacidade de armazenamento ali tá... Já foi, já estourou Tem atualização desse mapa aqui, ó E eu não tô conseguindo fazer ela Porque... Eu não sei, cara Não sei mesmo como é que faz Não sei se o cara tem que passar pra uma... Tem uma... Tem uma outra... Um outro local pro cara armazenar Uma pasta, uma coisa assim Ou é... Ou eu tenho que botar um HD externo Pra poder fazer isso Opa, não Tem que ir lá na loja Eu sei que eu tô com esse problemão, hein Ó, cara Eu tenho um monte de mod aí Que eu tive que desinstalar Pra criar um espaço ali no... No farm, né Pra poder... Continuar jogando com alguma coisa Em algum mod que tem Que já tem... Já tem muito mod que eles mandaram Então quem souber aí Me dá essa dica aí Dá essa força aí pro grangeiro aí Pra resolver esse problema aí, gente Vamos aqui na loja Vamos fazer direitinho aqui Como se fosse Se o cara estivesse indo numa loja mesmo, né Pra comprar os equipamentos Eu sei que dá pra fazer direto Mas eu... Fazendo assim Fica mais... Mais tri É... Tecnologia de faro, certo? Vamos lá É... Esse reboque aqui, ó Ele custa 40 mil, cara Então eu vou ter que alugar ele agora, né No início Depois a gente compra ele Vamos alugar 3.120 Ó, já comprou 12 conto É... Com... Praticamente aí com 3.927 É... Com 4 fardos a gente paga o aluguel, né É... É... 4... 4 ou 5 fardos? 5 fardos Vamos botar aí Vamos lá Praticamente a primeira carreta Vai ser só pra pagar o... O aluguel da máquina, né Resumindo Vai sobrar muito pouco dinheiro Mas tudo bem Faz parte da... Da vida, né No jogo é... No jogo e na vida real É assim mesmo, né, cara Se tu aluga um equipamento Tu já tem que... É... Disponibilizar um dinheiro Já pro... Pro aluguel daquele equipamento Né, cara Não tem outro jeito Então tem outro jeito É assim que funciona O esquema É bonito, né Gente, uma... Um campo verde Assim... Com esses fardos Assim, branquinhos No meio Assim, eu acho Sensacional Essa... Essa visão aqui Por isso que eu gosto Muito de trabalhar com fardo Acho muito bonito isso Fica uma imagem Muito bacana, cara Muito linda O fardinho rebelde Volta aqui Como é que tu vai, mano Aí, ó Já deu os oito Vamos lá Posição de transporte, né A gente tem que levantar O gado coletor ali Senão tu já engancha ele Num poste Aí tu imagina O caco do acidente Nossa, vida louca, hein Grangeiro, vida louca Altos perigos nas estradas O homem é um perigo O homem é um perigo O homem é um perigo Na direção, gente Gostei Gostei dessa venda Direto na sede, cara Cheio legal isso aqui Dá pra vender tudo aqui Na casa mesmo Já é Não precisa nem Tá indo muito longe, não Cara, o que eu gostaria No farm É que eles aumentassem A capacidade De fardos Confeccionados No jogo Se eu não me engano A capacidade máxima É 198 fardos Eu gostaria que eles Conseguissem passar Essa capacidade aí Pra uns Ah, uns 600 fardos Aí, cara Ou 500 Ah, ia ser show 600 Fazer uma conta redonda Vamos largar aqui dentro Ih, vai Deu problema Deu problema Deu problema Errei a bocada O animal Calma aqui, mano Deixa eu largar aqui Aí, beleza, mano Já faturamos a primeira grana Aí, com fardo Tá jóia Vamos vazar Vamos lá buscar o resto Vamos pegar o resto Aqui, né Já vamos acabar o vídeo Aqui, né Pessoal Nós estamos com um vídeo De uns 15 minutos Eu vou continuar De pôr vendendo Vou vender mais Essa carga aí Pra mostrar pra vocês Aí, como é que Como é que se faz Pra ganhar dinheiro Aí, no farm Assim, com Sem ter que gastar Muita grana, né Cara Tem vários tipos Várias soluções Práticas Sem ter que Tá precisando Precisar plantar Colher Aquela coisa toda Tá, claro Que é do farm Também Mas é Há outras possibilidades No jogo, né Gente Isso aqui É muito interessante Tem várias formas De tu ganhar dinheiro Aqui no jogo E isso aí Que eu tento mostrar Pra vocês aí Isso aqui Dá bastante dinheiro Também, hein Gente Isso aqui Dá bastante Como é que vamos dizer assim Dá um bom rendimento Quase como se fosse Muito parecido Com o rendimento Da madeira, hein Eu só acho assim Que dá muito menos Trabalho que a madeira Muito menos Trabalho que a madeira Mas o rendimento É Bem próximo Bem próximo mesmo Vamos aqui agora Vamos Aí, gente Cerrando o vídeo Por aqui, né Pessoal Tá visto aí 980 Euros Cada Não Não passei Isso aqui Pro dólar, cara 980 Euros Cada fardo Já fomos Pra 27 mil Vocês viram Que a gente Tava com 12 mil Já Com duas carretas Dessas aí De fardo A gente já foi Pra 27 mil Então Dá dinheiro Fazer fardo De Fazer fardo De grama E embalar Você transforma ele Em silagem E vende A 980 Euros Ou 980 Dólares Cada fardo Vale a pena Pessoal Fica a dica aí Não se esqueça Se inscreva no canal Do Grangeiro Ativa o sininho Compartilha com os amigos Aí Fiquem numa boa Que eu também Vou ficar numa boa Aqui Tô indo Vazei Fui Abraço pessoal Até o próximo episódio Tchau